Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje e estamos aqui hoje para jogar Mortal Kombat Shaolin Monks O jogo de briga de rua do Mortal Kombat aqui no Playstation 2 e é fenomenal Se você não jogou, não perde tempo e vai procurar um jeito de jogar porque é espetacular Então vamos lá, a gente está aqui no single player, tem o modo co-op também, mas infelizmente eu sou uma pessoa solitária Que não tem amigos, eu tenho que jogar sozinho E a gente tem aqui na tela de seleção, dois personagens que vem abertos, é o Liu Kang e o Kung Lao E você pode ver que tem dois personagens fechados Quem vocês acham que são os personagens fechados? São, óbvio, Scorpion e Sub-Zero, que você abre depois de zerar o jogo E é uma campanha que é a mesma, mas com algumas diferenças que você pode jogar Mas a campanha principal é realmente Kung Lao e Liu Kang Vamos jogar aqui com o Kung Lao, né? Eu gosto muito do Kung Lao, acho muito divertido Eu acho que tem os melhores golpes aqui no Shaolin Monks, tá? Eu já devo ter zerado esse jogo umas quatro vezes, tá? Só que foi há muito tempo atrás, então talvez eu não seja tão bom Mas vamos lá, cara, a gameplay dele é fantástica, é deliciosinha e a história é bem legal, bem divertida Só que hoje, como vocês estão ouvindo aí, eu vou passar, tem uma cutscene É maravilhosa essa cutscene, tá galera? A galera lutando aí, porradaria franca, mas eu vou passar porque é muito demorada Então o que a gente quer hoje é gameplay para a gente ver o quão bom é esse jogo E relembrar essa experiência maravilhosa que não sei porque não fazem de volta Pequeno bug ali Não sei porque não fazem de volta aqui a galera da NetherRealm, né cara? Agora com esse novo Mortal Kombat e Mortal Kombat de novo em alta, né? Seria sensacional Mas tá aí, o Raiden vem nos explicar umas coisas Vamos passar logo aqui Aqui a gente abriu o mapa aqui, desculpa E aqui a gente ataca o Kung Lao Vamos pegar aqui o nosso tutorial aqui Ele vai passar a ceninha de novo, eu vou pular E vamos agora dar porrada Muito obrigado, Raiden Aqui nos bichões Como você pode ver, a gente tem clássico de jogos de porradaria Um ataque fraco, ataque forte E também como a gente tá aqui no Mortal Kombat A gente tem, quando você segura o R1 Ele dá os poderes dos personagens, né? Kuryu Keng seriam outros golpes, tá? São diferentes os golpes E com o Kung Lao, pode ver que a gente tem aqui o teletransporte E olha lá E o clássico do Kung Lao Ficar quicando no ar Dando chute na cabeça dos caras, né? Vamos jogar aqui, ó Ó, ó, ó Muito da hora É muito da hora Eles realmente conseguiram Colocar todos os Os golpes, basicamente Dos personagens E transferir os golpes Clássicos, né? Que a gente tem no jogo de luta Pro jogo aqui De porradaria franca, né? Um jogo de briga de rua Como se fosse, né? Como a gente costuma dizer É... E conseguiram fazer um serviço muito bom E você pode, como você pode ver Igual no Mortal Kombat mesmo Dar uma kickage Deixa eu tentar fazer a kickage Aqui no bicho Ó lá Filho da mãe O outro me atacou Olha que desganhento Vamos matar o outro ali Com licença Deixa eu te explodir Ó lá Opa Vem aqui Caraca Eu não tô conseguindo Aí, agora sim Não, errei Pronto Agora vamos explodir vocês Pronto Explodido A gente ainda pode pegar Itens aqui Como você pode ver Pegar um pedaço de osso Muito obrigado, Raiden A gente vai jogar o osso Na cabeça de alguém Ó lá Errei Mas tá bom E é isso, cara É porradaria, tá? Não tem... É... A variação de golpe É igual o jogo de briga de rua mesmo Não é muito grande Mas o legal é você tentar fazer Vários combos É uma coisa que ele tem bastante É isso, né? E você pode combinar Os golpes De várias maneiras Deixa eu tentar dar um golpe diferente aqui Ó, ó como ele levanta já Dando uma porrada Tem esse aqui, ó Que é a porrada mais forte, né? Você pode ver aqui, ó Pá, pá E aí você dá a finalização Com o bolinha Então, cara Ainda pode pular também, né, cara? Clássico Ó, ele defendeu Filho da mãe Ó Ha, ha Isso aqui é muito bom, ó Carreguei Nossa senhora E explodi O meu adversário Como tudo bom O Mortal Kombat E ainda A gente ainda pode, ó Tá aqui correndo Como ele tá dizendo aqui, né Que eu já fiz pra vocês, ó Ele dá Aquele maravilhoso carrinho Jogo de futebol Aqui, ó A gente tem também Deixa eu ver com o outro O botão correndo, ó Ele dá essa Essa Palma Colada com a palma da mão Pra fazer o bicho ir voando E ainda aqui, ó Vamos carregar Ó lá Nossa Ai, que bonito que é Jogar esse jogo E eu espero que A gente consiga chegar Vamos tentar chegar No primeiro chefão aqui Que quando a gente vai lutar Com os chefões O estilo de combate muda, tá? A gente tem como Ah Ah Ah, pra bloquear agora A gente vai ter que Segurar o L2 aqui Vamos lá Vai Pronto Obrigado Agora deixa eu te bater, amigo Porque você É um bosta Boa Vamos pegar outro aqui Negócio pra gente já ir Pro próximo Cutscene Ó Pode ver que na cutscene Aparece o O Liu Kang, né E Ah, é verdade Tem agora isso aí Que é muito louco Que é pra você atacar Os inimigos que estão Ao seu redor, né Você tem como atacar Em várias direções Tá vendo, ó Multidirectional Combat Vamos esperar a galera Vim aqui A gente vai dar o Multidirectional Combat E se eles me cercarem, ó Aí eu posso, ó Bater pra cá Bater pra um lado E apanhar Levantar Dando a chapeuzada Ó lá Eu bato aqui Aí eu bato aqui Tá vendo, ó Que ele dá um golpe diferente Pra cada lugar que ele tá Muito louco, cara É, assim Hoje em dia A gente tem um jogo Que a gente considera O combate fenomenal Que é utilizado E copiado até hoje ainda Por vários jogos Que é Não é hoje em dia Na verdade é um jogo Velho Se você parava pra pensar Que é um jogo que saiu Sei lá 2007, 2006 É Que é O jogo do Batman Arkham 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 Asylum, né, cara Ele trouxe um estilo de combate Que foi copiado Por 250 mil jogos E até hoje em dia É copiado aí Nos jogos de ação Que a gente tem É Hoje em dia E esse jogo aqui, cara Assim Ele não Inventou a Reinventou a Caramba Ele não reinventou a roda Nem nada Eu lembro que tem como subir ali Tá vendo que tem um negócio Pra pegar lá em cima Opa Eu lembro que tem como correr na parede Mas eu não consegui pegar Mas esse jogo aqui Nessa época, cara Esse combate desse jogo, cara É muito bom Realmente assim Ele é um diferencial Ah Tá bom, beleza Ele é um diferencial mesmo E é um jogo que realmente O combate Era o grande foco dele E ele Ele inovou assim, cara Nesse estilo É Fazer um combate tão bom assim Em 3D, né Porque a gente tinha Jogos Né Tipo God of War Tal, né Que já eram jogos Clássicos Nessa época aqui, né Jogos Devil May Cry E tal Mas ele trouxe um jeito diferente Que Eles eram um hack and slash Um jogo que usa muito Espada Esse tipo de coisa E o Mortal Kombat Eu joguei o cara no fogo Não lembrava que eu ia fazer isso É O que ele trouxe Foi trazer pra porrada Trazer pro Mortal Kombat Trazer realmente O estilo do Mortal Kombat É Pra esse estilo de porradaria Mais franca, né Que a gente ainda tinha muito Nessa época Que bonito Como todo Mortal Kombat A gente pode Realmente fatiar os inimigos, né Que é uma coisa muito boa E tem outras armas Deixa eu ver se eu consigo pegar As outras armas aqui, ó Vou jogar essa arma aqui Eu não lembro como é que faz Cortei ele no meio Eu tentei jogar a arma Mas eu cortei ele no meio No processo Tô vendo ali em cima Tem um bagulho ali Que dá pra pegar Eu não sei como é que faz pra pegar Mas eu lembro que tem um botão Que a gente corre na parede depois Eu acho que Só consigo pegar Quando eu abrir aquela habilidade Vamos tentar trocar de arma aqui Isso Aí Pegar um nunchaco aqui Então O que acontece É que ele Conseguiu realmente Trazer Essa junção, né Cara O estilo do gameplay Do Mortal Kombat Pra Esse estilo de luta De mais jogo de briga de rua Um Streets of Rage E esse tipo de coisa E ele conseguiu implementar Como vocês vão ver agora Uma coisa que a gente tem muito No Mortal Kombat Que é Como você viu ali Que eu consegui jogar o cara No fogo Agora eu jogo ele no espeto Igual tinha no Mortal Kombat Quem tá ligado aí Mortal Kombat 2 Que tem essa fase maravilhosa Dos espetos Você consegue fazer os fatalities No meio das fases, né Cara É muito Da hora isso E ele realmente Até Se eu não me engano O primeiro chefão aparece ali Naquela Naquela torre Vamos tentar chegar até ele Olha lá Clássico Johnny Cage Deu um Um gancho E jogou o cara Nos espetos Igual é o fatality clássico Do Mortal Kombat Todo mundo tá ligado Vamos lá tentar chegar No Johnny Cage Chega aí, irmão Com licença Não, não É pra você cair lá Isso Morre bonito Então ele implementou tudo Implementou uma plataforma boa Ainda porque Os pulos E a movimentação Do jogo São muito boas É um jogo Daqueles Nessa época Que você não controla A câmera Tão bem assim Tá vendo Essa parte aqui Eu não consigo Controlar muito A câmera Na maioria do tempo Ele tem Algumas câmeras fixas Pra você explorar Melhor o cenário Esse tipo de coisa Tá Mas É Deixa eu quebrar aqui E ele Então fez isso Trouxe essa implementação Muito boa De todo aquele Aquele gore Que a gente tem no Mortal Kombat Coisas clássicas Com realmente Um jogo De briga de rua E agora A gente vai chegar No primeiro chefão Que é isso Que eu quero mostrar pra vocês Que quando a gente vai lutar Contra o chefão É diferente Então vamos enfrentar aqui O nosso querido Reptile Aqui na Não é agora? Ah não O Reptile fugiu Ah eu achei que era agora Mas o Reptile é o primeiro chefão Eu vou tentar chegar até ele Pra mostrar pra vocês Como muda O estilo De combate Vamos ver se eu consigo jogar O cara lá embaixo Olha lá Vai cá lá embaixo Logo Droga Corteiro no meio Caiu os pedaços dele Tá vendo como eles tentaram Dar tipo Como se fosse o Fatality Que o Fatality né Olha lá É muito bom cara É muito bom E realmente Dá É Mortal Kombat Entendeu? Não é um jogo de Porradaria Que tem skin do Mortal Kombat É um jogo de porradaria Do Mortal Kombat Ele realmente consegue Trazer pra gente Essa Essa clareza Né cara E agora Se eu não me engano Agora que a gente vai aprender A dar os Fatalities Olha lá Eu acho que é isso Vamos ver Peguei um poder especial novo Eu não lembro o que que é Olha aí Fatality Conseguido Você tem a habilidade De matar um oponente Instantaneamente Você prefere O Fatality Pra abrir os portões Tá Combos Tá beleza Preciso abrir aqui Precisamos carregar A barrinha De Fatality Vamos aqui Lutando com as armas Lutando com as armas Fica muito parecido Com o God of War Se você for olhar Movimentação Tal Pode ver que ele tem Vários combos Tanto na porradaria Quanto com as armas Como vocês já viram Essa aqui É o segundo tipo de arma Nossa É muito bom Explodir a galera Tá Eu entendi Amigo Mas eu preciso carregar A barrinha lá Que é aquela Tá vendo Que tem uma orb Vermelha No canto superior esquerdo Lá Vamos jogar a galera No fogo E pra isso A gente precisa variar Aqui no nosso Nos nossos golpes Pra encher mais rápido Quanto mais variado Você for Igual os jogos Nessa época O próprio God of War Devil May Cry Eles tem bastante foco Nisso né Tipo Agora Tá Vamos lá Aí E agora Fatality Frente 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 Quadrado Ó lá Ó lá Esse é o mais básico Tem Se eu não me engano Tem Mais de 5 Fatalities Por personagem Eu não lembro A quantidade exata Mas é por aí Tá São muitos fatalities Por personagem Sabe que a gente tem 4 né Liu Kang Sub-0 Kung Lao E o Scorpion Tá E você viu ali né A gente pode apertar o Start Pra gente ter mais informações Sobre os fatalities Vamos dar uma olhada aqui Ó Moves A gente pode entrar aqui Igual a gente tem no Mortal Kombat Fatalities Ó Olha aqui É bem mais de 5 Olha quantos fatalities a gente tem Só com o Kung Lao Tá Tá vendo aqui né E a gente tem que ir descobrindo eles Conforme a gente vai passando Pode ver que Quando você descobre Esse aqui A gente já sabe agora Pra frente Pra frente Pra frente Pra frente E quadrado E você vai abrindo ele Conforme o jogo Vai te mostrando A gente tem também os outros Né Que a gente quiser aqui É Descobrir os outros especiais Tem os combos Que você pode abrir Tem os golpes de plataforma Tem muito golpe Realmente Tem golpes em time ali Que você viu É Viu ali Que tem a opção né Só que isso é só quando você estiver jogando No multiplayer né É Infelizmente A gente não tem como fazer aqui Mas é um jogo Que é muito legal Jogar em co-op Porque ele realmente Te dá uma experiência bem diferente E te dá um sentimento De você pode usar um ao outro Eu lembro que você pode pegar Um pega o outro E joga no outro cara E dá o golpe Sabe Vocês realmente conseguem usar Um ao outro Pra aumentar os combos E pra aumentar até o poder Dos seus golpes né Olha que da hora As cutscenes bem Bem dramáticas E bem fortes né Cara É muito legal É O que a gente vê aqui Vamos lá dar porrada nessa galera E tem umas paradas ali Pra pisar Não lembro o que que faz isso aqui Ah Eu preciso de um aliado Pra resolver o puzzle Tá Então é Então não vai dar pra gente resolver Esse puzzle aqui Tá Beleza Eu preciso pegar um inimigo Vamos agarrar ele ó Tá vendo ó Eu preciso quebrar a parede Tá vendo que dá pra jogar Os inimigos também Vamos trazer eles pra cá Pra quebrar essa parede aqui Com um deles Vamos lá Tá lá É bem mortal combate né galera Sai daqui galera Vamos lá Ah Errei o fatality Vamos lá Mais um fatality pra gente Você vai ganhando mais pontos né Que você vai abrindo mais coisas Tem coisa pra comprar Depois lá no menu Igual todo bom jogo do Playstation 2 Então é um jogo bem completo E vale a pena você ir gastando Seus fatalities assim com o tempo Porque É isso que eu falei Você vai abrindo pontos E não tem porque ficar segurando eles É muito tempo não Tá Porque Tem alguns personagens Que você não consegue usar Se eu não me engano Os personagens maiores Vai variando Aqui tá Nosso primeiro save Né Como todo bom jogo do Play 2 Você não tem Muito save automático Então Salva Porque se você morrer Você vai perder Todo o seu progresso Então tá Vamos já salvar aqui Bonitinho É É isso aí Vamos tentar chegar no chefão Cara Eu Eu lembro que é Isso aqui vai quebrar Eu lembro que essa ponte Viu Sabia Eu sabia A gente tem que pegar uma Um golpe longo Beleza Beleza Tá Aqui ele tá ensinando a gente A controlar a câmera Que dá pra gente Olhar aqui Cair aqui pra pegar a arma Aí a gente pega a arma E vamos matar uma galera Aqui embaixo Eita Aí ó Esse é o primeiro semi-boss Que a gente tem pra enfrentar Igual todo bom jogo De porradaria A gente tem um semi-boss Ai caralho Ai caralho Bom que ele bate Nos Nos minions também Com licença Sai, sai, sai Pula Ai cara O que não é Porque assim Eu tô jogando no normal Tá Vocês viram lá Na hora que eu Fui selecionar Ele tem duas dificuldades O normal e o difícil No difícil É realmente um jogo É Desafiador Cara Eu não acho que é uma Eu acho que é uma dificuldade Tipo Como é que é que fala É uma dificuldade desafiadora Não é apelona Realmente é difícil E quando você joga com dois Óbvio que fica bem mais fácil Porque Não muda o número de inimigos Nem nada A vida deles também não muda Aí agora a gente pegou Uma habilidade nova Que é o pulo longo Tá vendo Aquilo que eu falei Que a gente precisava pegar O filho da mãe E ele funciona Olha que corno Dá licença O Cornélio Chega aí Toma Vamos lá Vamos subir aqui Vamos subir aqui Vamos subir aqui Agora a gente volta Olha lá Tá vendo A gente abriu a habilidade nova E você vai abrindo Essas habilidades A maioria delas São habilidades de plataforma Tá Que você vai abrindo Pra poder Passar igual É normal né cara É normal nesse tipo de jogo É Não faça isso Tá Faça direito Mas é normal Nesse tipo de jogo No Guaral Fortinho Que você abre as asas Então você podia Explorar uma nova área Tá É normal Mesma coisa Ele é bem baseado Nesse estilo de jogo Tá Só que aquilo Como eu falei Com o estilo de gameplay Mais próximo Dos jogos de briga de rua Final Fight Essas coisas Do que Do próprio God of War da vida Do que Do próprio jogo De Ele chama de Character Combat Aqueles jogos Estilo God of War Devil May Cry Da vida Vamos lá Passar mais uma cutscene Aqui A galera vai nos bloquear Aqui E os inimigos mais fortes Olha lá Muito Jogar Jogar em dois Realmente a melhor Experiência pra esse jogo É você jogar com um amigo Tá Não tenho o que falar Olha que da hora Ele ensinou a dar o parry Agora Você vai ver Olha lá The Guards Tá Ó Tá Ó Tá vendo Ó Porque Com a arma Eu conseguia quebrar A defesa deles Né Mas Sem a arma Eu tenho que dar Um parry Parry não né É só defender E aí Eu consigo Ó Jogar ele no espeto Que é uma delícia Não é pra tentar jogar ele pra fora Da O outro aqui pra fora Da Chega aí irmão Pera aí Ó lá Puta Não consegui Vem Ó lá Agora vai E agora a gente chega no primeiro portal A gente vai pra Ushu Academy E assim galera Eu pelo que eu tô vendo aqui Vai demorar pra chegar no primeiro chefão Tá Então eu não vou mostrar pra vocês hoje O primeiro chefão Mas se vocês ficarem interessados E gostaram do jogo Deixem aí nos comentários Que eu trago pra vocês Tento trazer Quando a gente chegar no primeiro chefão Pra vocês verem como é diferente A gameplay A gameplay fica mais parecida Com o Mortal Kombat clássico Que a gente tá acostumado a conhecer Do que realmente Com o próprio Johnny Monks aqui Eles fazem uma mistura bem legal É Que faz essa Essa mistura Ficar bem parecida mesmo Assim com os jogos Originais do Mortal Kombat Tá Então é isso aí Por hoje a gente vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo aqui Não esquece de deixar aquele Jogia Maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece também aí De seguir As nossas redes sociais E também não esquece de Se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo aqui Do canal do Jogia Vila Games Beleza Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Fatality Um abraço pra todo mundo